O que é isso? Mas, painho, eu agaranto que voto cedo! Verusca! Todo mundo vai! Mas você não é todo mundo! Hoje vai tocar viões do forró! Hoje eu tô ficando aqui engasturido! Então eu... Não é melhor você aguasca inteiro de coentro ao invés de ficar atalazando a minha vida! Oxe! Eita, que barraco! Vou tapiar que nem vi! E se eu teimar, vou te ajoelhar nos caroços de milho! Mas... E mais nada! Por acaso tá moca, menina? O que foi, Verusca? A mãe, eu queria tanto pro forró do Ceará, mas o painho não quer deixar eu ir! E se deixar, só não deixava! Quer ir pra ver os negros, né? Eu mesmo não! Não me engana! Você puxou sua mãe! Eu queria tanto sair de casa Ficar trancada Eu não aguento Num forró eu quero estar Se eu tentar Um dia fugir de casa O meu pai me arrasa E sei que vou apanhar Eu vou obedecer Não quero ir mais Não vai me bater Se eu quero estar demais E aqui estou Por isso não vou sair daqui Só que não Tome aí Eu vou pra bem longe Ninguém deixou Escondido eu vou Vou dançar, requebrar e buscar de verdade E guerreiro eu sou Conseguir eu vou Ai, ai, ai que dor na costa Ai, ai no meu zanço Ai, ai que dor Vixe Maria Ei menina, você viu aquele porco? Hoje eu quero comer bacon Vazinha Isso aí foi uma chupada que levei Sabe o que dizem? Que a mentira tem perna suja Cai na ortiga Já sei Eu tenho um remedinho pra isso Os estrume das raia Vem aqui minha querida Eu lembro que a mãe da mãe da minha mãe Ensinou que os estrume das raia cura tudo E além do mais da conta Rejuvenesce os corrigiados Nenhum milagre a senhora fica jovem Eu acabei de passar um monte de estrume Vou ficar bem gostosa Então a senhora acha mesmo que isso vai curar o meu pé? Por acaso a senhora já passou na... Na priquita? Foi o primeiro lugar que passei Não Não Vó Ai Não pode ser Ai minha filha A raia me picou Oh my god Vem aqui, vou te contar um segredo Eu continuo, velha Tá vendo, vózinha? Eu não disse Eu deixo ir pro forró Vá agora Aproveita enquanto é nó Ai meu osso Ai Eu quero que você fique com essa pedra Se a gutarada se aproximar Tá aqui no esquiva dele Esse foi o primeiro presente que eu recebi na vida Minha querida, o que está esperando? Vá logo embora Você não tá vendo que eu tô aqui esmurecida? Ai Ai Ai, o que é isso? Ai, que dor Meu nome é Verusca Tenho 10 mais 6 anos E eu adoro Forró Oxi Carijó Onde eu tô? Oxi Que festa é isso? Qual é a meta de likes pra esse vídeo? A meta de likes é 60 mil Então deixe ser o like Onde eu tô com a meta de likes